Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula com a coreografia passo a passo. Hoje vamos trazer o grande sucesso do Marcinho Sensação Viela. Estourada aí, viralizou e a gente trouxe essa coreografia maravilhosa pra vocês hoje. Hoje estamos aqui com o Gabi Cecílio, Binho Reis, Daniel Saboia pra fazer esse tutorial pra vocês. Agora vamos tirar qualquer dúvida que tenha ficado aí no vídeo que você assistiu da gente dançando direto na música. Ok, a gente vai começar galera no instrumental que começa bem forte, então a gente vai fazer aqui ó, mãozinha direita pra cima, mãozinha esquerda aqui pra baixo. A mão esquerda ela vai acompanhar o quadril, tá? Então vai fazer aqui sete, oito, um e dois, um e dois, um e dois, um e dois. Se eu não me engano são essas duas oitavas e a gente vai começar a estrofe deslizando para frente, tá? Deslizando, aí vai fazer aqui ó, eu cheguei no piseiro e balanço, beleza? Daqui a gente volta fazendo o swingando aqui ó, tem essa ondulação no tronco ó, e marca quatro, três, dois, um. Paredão, joga, joga, empina o bumbum, entendeu? Na segunda vez é praticamente igual, só que a gente vai fazer marcando na batida, vai fazer. Eu cheguei no piseiro, bum! Tá chapa na de cachaça e bazaço, quatro, três, dois, um. Um, dois, três e um e dois, beleza? Vai cair a batida, vai entrar um forrazinho em pé de serra, a gente bota a mãozinha para trás aqui, pisa dois para lá, dois para cá. E vai entrar no refrão, tem a paradinha. Pa, 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 bum! Faz quatro pisadinhas, quatro piseiras, vai fazer ó, e um e dois e três e quatro. Daqui a gente ó, muda um pouquinho o swing, bate, bate, chama, chama e rebola e rebola. Daqui já direto vai entrar a sequência de brega funk, que é o seguinte, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois, um, dois. Se eu não me engano aqui vai cortar, é um, dois e já entra no tom, 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 e acabou. Somente isso, para todo mundo conseguir dançar em casa, maravilhoso. Galera, se for mais um tutorial, deixa o like, compartilha e se inscreva. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais, não esqueça de seguir o Dançar. Não esqueça, para você adquirir essas roupas maravilhosas, você pode ir em lojadansar.com.br. E você que quer se tornar um instrutor, dançar.com.br. Quer começar a dar aula, se tornar um instrutor? Vai lá, confere, preste o cadastro, se informe e venha fazer parte dessa família maravilhosa. Muito obrigado, um grande beijo e até o próximo vídeo!